Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Ficando, estou aqui na saída para a Água Branca, que é o município de Itabira, para protestar contra o estado deplorável da PE, que liga Itabira, a Água Branca, beleza? Quero que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem o joinha, vamos ver pessoal, vamos ver como vai ser esse protesto aqui, vamos repassar aí para vocês, beleza? Veja como está a pista, certo? Olha! Pessoal, esse pequeno trecho aqui que eu estou filmando, fica próximo à cidade, ok? Vejam aí! Hey, pra tinta a via, tá? Por favor, tá? Per habillado, a gente vai missa, foi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Valeu. Olha aí pessoal, pouco a pouco, já começa o pessoal se aglomerar aqui, as marchas da APR. Olha aí. E vamos aguardar aí os momentos que se seguem. E aí? 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 E aí! E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos ver as paçoca, pessoal, olha aí A situação é muito amarga, mas tem a paçoquinha aqui para quem quiser O que eu sei agora não é como a água não, é como a água não, a água é frita, que aí não paga nada O doce é que passa a ser, porque vai ganhar o doce Bora, quem vai querer? Enquanto tem O que parece esse desenho que ela tem, olha Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal O pessoal está aqui fazendo entrevistas com alguns cidadãos aí, olha Beleza? Olha aí Movimentado aqui na parte de cima Olha aí Me afastei um pouco por conta do Direitos Autorais, né? Estava tocando música ali Direitos Autorais e estou filmando aqui longe Ainda não só se desenho Ainda não só se desenho Vamos lá sessizamos A bíblia Acendo nós Gente, em nome da CBL agradecemos a presença de todos e queremos convidar todos e todas para vir para cá, aqui para a próxima paridão, para a gente se juntar e fazer uma imagem bem bonita e subida aqui com o grito de ordem. Tabira pede respeito, ok? Mais uma vez pedimos aqui que fiquem atrás da faixa, atrás da faixa para a gente fazer uma imagem com o drone, ok? E a palavra de ordem é, Tabira pede respeito, Tabira pede respeito, temos que fazer bonito, unir nossas forças para mostrar o desrespeito com o nosso povo. Vamos, gente, mais uma vez aqui atrás da faixa, atrás da faixa, todos juntos, unidos, em prol do bem comum. Nesta estrada é um bem comum, muitas pessoas utilizam ela, os nossos irmãos da Paraíba, sejam bem-vindos também. O poeta Lucas Corrêa está com a gente. A Rádio Cidade também dando cobertura neste evento. Vários flogueiros, daqui a pouco a gente vai agradecer, tá bom? Vamos lá, gente, lutando aqui atrás da faixa. O rapaz vai subir o drone aí para a gente fazer uma imagem bonita. para chegar até a governadora de Fernão Público, em toda a imprensa do Estado. Finalmente de guerra, a palavra de ordem, Tabira pede o quê? Não ouvi, Tabira pede o quê? Não ouvi, Tabira pede o quê? Se não é a cidade de linda, Tabira pede o quê? Vamos lá, gente, fazer bonito. A caminhada em protesto contra o desmando, o esquecimento da estrada que liga Tabira pede o quê? É isso, gente. São veridades, tanto do Pernambuco quanto da Paraíba presente. Em nome do comércio imobiliário, em nome de todos os caminhenses, dos nossos irmãos traidores, da família de vereadores abertos. Eu também o ministro da estrada, para a gente entrar na nossa cidade, e eu souberto vocês. É isso aí, pessoal. O protesto aqui andou uns pequenos passos, né? Alguns metros, para fazer a imagem do drone, né? E vai seguir caminhando por um trecho aqui da PE, né? A mensagem para a governadora. Vamos lá. A minha mensagem é que eu acreditei nela, votei nela nos dois turnos, porque eu queria tirar o outro governo, que era inoperante, que enganou a gente por 16 anos, e espero que ela não faça o mesmo. Porque se ela fizer o mesmo, a gente tira ela também um dia. Volta muito o que faça. O que é seu? A gente está vendo aí, a população aderiu, o comerciante, toda a população cadeira, e a gente espera, e espera que de uma vez por todas seja resolvida a situação da vida. A Pira merece respeito. Goiadora, respeite a nossa terra, Tavira. Empreendedores dentro da cidade de Tavira, com uma quantidade expressiva de geração de emprego, nem tanto como um aumento também de abertura de CNPJs de meio dentro da nossa cidade. Além disso, o comércio, que também serve como distribuidora, não atende apenas ao mercado de Pernambuco, mas também tem uma fatia significativa com o mercado de Paraíba. Esses comerciantes defendem da Pé 304 para realizar negócios de uma forma repetida e segura. Não podemos permitir que uma estrada em ruínas prejudique importantes negócios e comprometa a nossa economia. Não podemos permitir que uma estrada em ruína impeça de alcançar os nossos alvos potencial. Somos uma comunidade de crescimento, uma cidade que mostra um trabalho de determinação. precisamos de infraestrutura adequada para sustentar nosso crescimento. Vale ressaltar que Itavira é o mar de uma das maiores feiras comerciais e de gado do Pernambuco. Um evento que atrai visitantes de toda a região e todos os estados, contribuindo significamente de uma economia local. e em breve, né, estaremos comemorando 74 anos, 74 anos da nossa emancipação política, mas como podemos comemorar se um dos acessos estão em... 75 anos, me perdoe. Como é que a gente pode comemorar uma emancipação política com um acesso tão importante em ruínas cheias de buraco, a nossa infraestrutura está em colapso. Nossos comerciantes, nossos comerciantes, nossos cidadãos, cidadãs, e os visitantes de outra cidade merecem o nosso respeito e a nossa atenção. Eles merecem estradas seguras, sem medo de acidentes ou prejuízo. O comércio de Itabira clama por uma resposta urgente das autoridades. Nossa economia merece ser respeitada. Portanto, meus amigos, hoje, estamos aqui para fazer a sua voz, a nossa voz ser ouvida. Estamos aqui para mostrar às autoridades que não aceitamos mais desculpas nem adiamentos. Precisamos de uma resposta. E exigimos ações concretas e imediatas para a PE 304. Juntos vamos fazer a diferença. Juntos vamos garantir um futuro melhor para Itabira. Juntos vamos mostrar a força e a determinação da nossa comunidade. Obrigado por vocês estarem aqui e que fatam que a nossa mensagem seja transmitida e seja ouvida da melhor forma possível. Itabira, pé de respeito. Obrigada. muito bem. A gente agradece a cobertura da imprensa, da Rádio Cidade, meu amigo Júnior Alves, meu amigo Fabrício, aqui conosco, né? E também a França também, encontrando aqui também o evento. E agora, vamos com os candidatos, né? Já conectou aí, Josvaldo? Deixa eu testar a viola. Certo. Josvaldo e Gilson, deixa eu chamar logo o Lucas, Lucas vai precisar sair, aí o teclama e vocês entram cantando, tá bom? Vamos aplaudir o poeta Lucas Correia. Boa tarde a todos os amigos de Itabira, de alma e coração estão participando dessa festa. Eu disse o seguinte, Água Branca em Manaíra e região de Princesa se exona com tristeza da cidade de Itabira. É só boato e mentira com relação à estrada, palmeira imaculada já não estão vindo mais para vender seus animais estão ficando isolada. Eu vi um caminhão novo com seu carro quebrado. A carga viva é legado com o maior desespero. Me falou o goiadeiro é de gostar do coração. Não tem água nem ração. Desse jeito o bicho pega e eu procuro um colega que rebote o caminhão. Só no seu não aparece nem sequer se faz o roço e o mato ficando grosso para cima da estrada cresce. Motorista com estresse lamenta a situação. Precisa ganhar o pão no seu carro no macaco porque quebrou no buraco a barra de direção. se você se você é motorista se você é motorista precisa ir preciso ir a da vida estoure o pneu ou vir sobre os muracos da pista. Caminar o ponto de vista é fazermos o protesto a patroia virar o resto deixar a estrada de barro ninguém quer quebrar o seu carro me responda seja honesto. essa estrada é a porteira que toda região passa mas quando não há quem faça não abira a cabeça a feira afogados da engazeira por nós está descartada os politos não fazem nada não se tomam providência em caso de emergência o patroia ou serra talhada muito obrigado obrigado valeu o poeta Lucas Correia muito obrigado pelo seu protesto em poesia a apresentação da nossa artista tabulense Tati Pereira e eu disse assim de cabir a água branca mesmo entre a divisa de dois estados precisa sair de esquecimento de mais posicionamento de justiça e divisão pois essa população está sendo afetada por conta dessa estrada pedimos mais atenção o comércio é sem dúvidas o setor mais afetado que fica prejudicado por conta da passagem quem por aqui faz viagem sabe da situação que exige uma posição e que seja concretizada por conta dessa estrada pedimos mais atenção esse desafio prejudica todo um processo de segurança no progresso até a nossa cultura e na infraestrutura pedimos restauração para a manifestação para ser solucionada por conta dessa estrada pedimos mais atenção muito bem aplausos para Tati Pereira e a gente segue com as nossas apresentações vamos ouvir os cantadores repetistas Juscelino e José Valdo Rodrigues Boa noite a todos e boa noite boa tarde a todos e boa tarde a todas que aqui estamos neste momento em que Tatiú se unem em prol de uma causa mais do que vinda porque nós da Bira não aumentamos mais a falta de respeito com a nossa gente são quase 30 mil pessoas só em da Bira que são super prejudicadas com esse 10 anos esse Estado que vem se arrastando por anos e anos a gente conclama a excelentia como governador do Estado de Pernambuco já dizendo que não é culpa dela essa buraqueira ela assumiu o governo nesses meses e disse essa buraqueira absurda nessa escrava mas ela que está sua caneta representa o Estado de Pernambuco precisa ter a sensibilidade da poesia e através da poesia nós da Associação de Poetas e Trazadores de Tabira e o grupo de poetas da Pavan que é a Patina de Rio de Janeiro de Tabira vamos fazer um protesto e temos que sensibilizar as autoridades do Estado para tomar o impromitinho o mais depressa possível nessa situação caótica que envergonha a todos e desrespeitem especialmente o povo de Tabira então vamos aplaudir os poetas Jornalde Rodrigues e Gil Canelo Jornalde Rodrigues Jornalde Rodrigues Jornalde Rodrigues Jornalde Rodrigues Jornalde Rodrigues Jornalde Rodrigues Estão cobrando providência, quem passa na estrada só fica perdendo a paciência Os impostos são cobrados, mas não estão vendo a assistência É falta de competência de quem tomou da PE Esses dias aquele rio passeu lá pra São José Mas tem medo dos buracos, aqui nem mudou seu pé Eu sei que difícil é, a gente precisa pra essa É na falta de respeito, tem estrada como essa A obra foi cometida, mas só ficou na planesa O motorista se extrava, dirigir assim é chato Buracos por todo canto, o gato saindo de made O governo impõe a carne, o povo é quem paga o par A gente cobra no ato e tapa os buracos do chão Se seguir dessa maneira, eu tenho a triste impressão Pra chegar assim em tardeira, só se vier de avião Mas de uma televisão pra filmar já foi chamada Todo dia eu passo aqui no que antes foi a estrada Sentado em cima de um título que nunca prestou pra lá Precisamos ter a estrada boa com o acostamento Porque quem cai no buraco, fica em caiu a sofrimento Não dá nem pra transitar, na roça nem reto O progresso aqui é lento, se é que o progresso há Como é que alguém traz o gato de Sousa e Cataruá Sou cidadão vivo, ando da paraíba atacar Queremos estradas já e fazer protesto ao rio No meio da estrada tem buraco, pedra e capim Quem nunca foi bicho pra viver pra cada fim Os aplausos cantareiros do fomeiro, José Paulo Rodrigues E é isso gente, nesse espaço agora A gente agradece aos atores de artes e de alta pílula A sua liderança Reconhecimento e agradecimento às rádios parceiras Rádio Cidade FM fazendo a cobertura Meu amigo Zinho Alves, Fabrício Ferreira A rádio de Água Branca Agradecimento ao doutor Romélio e ao Ministério Público Aos nomes de Rio Júlio, blog do Aio Leite, Tabira no Instagram Blog Caô Rodrigues, Júlio Terra, Itamar França A população de Tabira A população de Água Branca, Juru Imaculada A população de Água Branca, Júlio Ferreira Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Sou o Genesi do canal Genesi Titânico, encerrando Opa Forte abraço até mais e fui A população de Água Branca, Júlio Ferreira A população de Água Branca, Júlio Ferreira A população de Água Branca, Júlio Ferreira